olá pessoal bem vindos ao meu canal hoje nós vamos fazer este lindo trabalho de decoupagem já não se esqueça de dar o seu like e se inscrever vocês vão precisar de vidro ou uma garrafa que você desejar também o primer eu gosto de usar da cliques uma esponja para nós passarmos o primer pincel a cola para decoupagem tá gente o guardanapo também de decoupagem um desenho que vocês preferiram também vamos estar utilizando tinta no final e uma tesoura vamos ao passo a passo bom gente primeiro pegue seu primer coloque no pratinho agora pegue sua esponja faça um pouquinho na esponja tira o excesso aí começa a passar no vidro com leves batidinhas vai fazendo isso por todo o vidro eu vou fazer isso em todo meu vidro e já volto com vocês gente meu vidro já secou olha tá bem sequinho agora eu já dei a segunda mão de primer então agora eu vou pintar tá vou fazer um fundo aqui vocês façam aí na cor desejada vou misturar as duas tintas para conseguir uma tonalidade mais clara que se amarela forte e agora é só passar levemente de cima para baixo eu não faço o pincel várias vezes sobre o mesmo lugar tá gente se necessário você dá a segunda demanda e aí e aí e aí e aí e aí agora a gente pode secar se for necessário vou dar segundo demanda aí você vê o seu se é necessário segundo demanda ou não tá e aí prontinho gente agora sim agora tá sequinho agora tá pronto para gente colocar o guardanapo tá bom então pegue aí a sua cola de decoupagem se quiser passar uma cola ao fundo cola branca a gente tem que diluir um pouquinho na água tá pegue o seu pincel pegue o seu guardanapo retire a parte que você desejar eu já retirei a minha aí gente o guardanapo tem três películas olha uma duas tá e vocês retiram com cuidado para não masgar muito cuidado para não masgar agora vamos passar a cola agora vamos passar a cola passa a cola na parte onde você vai colocar o seu guardanapo tá gente não é necessário passar no vidro todo coloque com cuidado ah gente esqueci de falar é bom vocês terem um plástico nós vamos colocar por cima do guardanapo aí você pega um paninho ou mesmo a esponjinha tá do lado lado liso quase do meio para cima do meio para baixo sempre do centro para fora com cuidado é bem simples só passar com cuidado espalhou bem aí retiras o saquinho prontinho agora vou colocar do outro lado pronto gente agora que eu já coloquei do outro lado nós vamos passar a mesma cola do decoupagem por cima para impermeabilizar tá bom então você passa com cuidado levemente passe bem no pincel encharque bem o pincel não tem problema se ficar esbranquiçado depois a cola vai clarear tá bom gente o meu já tá sequinho tá vendo ó sequinho aí eu aproveitei e já passei em todo o vidro aí eu fiz também a mesma coisa na tampa tá vendo coloquei um lacinho coloquei um lacinho enfeitei olha viu aí você vê se você quer deixar assim a gente também fiz esse trabalho aqui ó isso daqui já tinha feito mesmo trabalho com decoupagem viu esse esponjado rosinha que vocês estão vendo olha vai aquelas batidinhas que a gente dá com a tinta tá a gente faz assim esse tonzinho pra ficar bonito eu fiz aqui na tampa também ó de verdinho tá bom gente então é isso se você gostou se inscreva no canal deixe seu like e clique no sininho pra receber as notificações tchau tchau